Fala minha rapaziada desse canal, a boa volta ao vlog com mais um vídeo top tropa E aí como é que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Bom dia, boa tarde, boa noite tropa! E aí como é que cês tão? Tá bem mesmo? E aí rapaziada? Mano, começando mais os vídeos aqui nesse canal, aquela enrolação só no começo E no resto do vídeo todo mano! Mano, já vai deixando lag por os pés se você gosta desse conteúdo desse canal Se não gostar não tem problema nenhum E já se inscreve mano, se é sua primeira vez aqui e gostar do vídeo Se inscreve aí no canal, temos dois loucos aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação que a gente sempre tem vídeo aqui novo hein filho Atualização aqui é sempre filho, sempre! Ó, tá gravando Eu tirei de novo o sinalizador de luz Tá, peguei mano aqui O sinalizadorzinho de novo da câmera Que ela tem uma luzinha de LED vermelha E azul Pra quando tá filmando ou quando tá conectada A um Wi-Fi E pra ter controle pelo celular, pelo aplicativo, essas coisas E aí tava consumindo muita bateria próprio Vocês acreditam que quando eu ia pro trabalho Eu usava uma bateria Na hora da volta eu tinha que colocar outra Porque não dava pra voltar mano Agora eu tirei Eu vou e volto ainda só na bateria Pra você ver o tanto que consome Aí mano, pra Pra ter mais conteúdo e mais rápido E mais praticidade Eu escolhi tirar Por mais ser dificultoso Que toda hora eu tenho que tá olhando aqui Ver se tá gravando Se gravou, se eu apertei na hora certa E também aquela incerteza Mano, será que tá? E tu perdeu um tempo de vir aqui no No retrovisor Aí é meio embaçado isso Me qualizinha não Tu olhava aqui Se ela tivesse piscando Eu já sabia que ela tava gravando Dificultou um pouquinho mais Mano, é o sacrifício que a gente tem que fazer Pra Pra economizar mais bateria E assim pode acabar Esse conteúdo Deixar sempre bateria reserva Carregadinha Pra A hora que a gente precisar Não falhar Teve duas situações Que eu tive que pegar minhas baterias na pressa E ainda bem que o filme Eu deixo sempre carregado E aí me supriu a minha necessidade Mas se eu tivesse despeço Se eu tivesse deixado descarregado Eu tinha perdido muito vídeo Já nesse canal Alguns vídeos que eu acho meio da hora Bem fora da curva Do que Geralmente eu costumo gravar Ou sair do parâmetro do meu dia a dia De ir pro trabalho Ou da pilotagem com o carro lá Então eu saí Do parâmetro total Então Eu gosto de filmar isso É bem diferenciado E Incrível que pareça É um dos conteúdos que a galera mais curte Gente, eu tenho mais resultado positivo De visualização E tempo de duração Que a galera gosta de assistir até O final Então é isso É desse jeito Tropinha Esse Lógico que esse vídeo aqui Vai sair muito tempo depois Que eu voltar de férias Eu vou entrar de férias Do trabalho hoje Hoje eu já vou assinar E passar alguns dias em casa aí E como eu tava Tava muito apertado O tempozinho E o clima Tropinha Eu vou fazer algumas coisas Pedentes Tanto dentro de casa Como Nos computadores Né? Na Bros No outro projetinho Que é da NX Pra quem não sabe Já faz tempo que eu não falo Desse projetinho Da NX E eu vou soltar o vídeo Antes desse vídeo aqui Da NX Mano, eu acho Porque esse mês agora Que eu tô aqui Eu vou aprontar ela já Eu vou trabalhar nela aí Cerca de uma semana Até aprontar ela Então só vou parar Quando eu deixar ela Toda montadinha Ela vai me encostar Querendo ou não Trabalhinho a mais aí E é algo que eu preciso Pra poder montar a moto No final de semana Não tava rendendo pra mim Então Vou dar uma parada aí Vou ver se eu passo Um aplicativo aí Pra nós ganhar Uma graninha extra Mas mesmo assim Eu vou Me ter marcha Alguns trabalhos Eu tenho um pendente Pra fazer aí Eu quero fazer no computador Na edição Quero Quero ganhar um tempinho a mais De fazer um vídeo Mais elaborado Pra vocês Então é Vai ser um dia Aliás bom aí Pra mim Pra mim botar O que a gente vai fazer Esse ano aí No canal Eu já comecei Já faz algum dia Posto pelo vídeo direto O meu plano não era Postar vídeo todo dia Esse ano de 2022 Porém acabou se tornando Só pelo simples fato Já a gente tá gravando Muito conteúdo Mano Tem muito conteúdo ainda Tropa Gravado Pra sair Ainda tem muito conteúdo Pra editar E eu continuo gravando Mano É meu dia a dia Então já que é meu dia a dia Todo dia eu vivo Isso aqui Ou o carro Então todo dia eu vivo Isso aqui E se é diário Ixi não dá não Pra mim Carreta fechou agora E vem Olha aí Vocês viram Então vou meter Minha moto aí não Tropa Pode me chamar De bração Que nem o cara me chamou Pode me chamar De o que quiser Eu não vou Morrer por causa De um pedacinho De pista Eu não vou nada Filho Tá louco Eu sou um louco Consciente Tropinha O cara Outro dia eu postei Um vídeo lá no canal Num grupo lá Aí o cara botou Ah não vi nada demais Só vi um bração Andando de moto Olha a da hora O cara é legal Respeita a opinião Das pessoas Eu tropa Sou um cara Que isso aí Eu vi opinião Se ele me acha um bração Isso é uma questão dele Aí fui lá No perfil De vida Não vi nele Com moto Oxi Tem nem moto Homem Aí me chamou De bração Tudo bem A opinião dele Eu vou fazer o que É isso aí Alguns acham Isso aqui é irrelevante Sem pé no chão Mas a câmera Não mostra A dimensão De tamanho Mas é isso aí Tropa É isso aí Mano Opinião Cada um tem a sua E eu a respeito Entendeu? Bota aí mano Não é à toa Quando eu comecei A postar vídeo Tropa Eu já sabia Que isso aconteceu Mano Eu ia ter alguns Resultados positivos Da galera curtindo O conteúdo O jeito de pilotar Pilotar não Ninguém é piloto Eu falo pilotagem E pilotar mesmo Né Só de pilotar Tipo piloto Profissional Não De pilotar Tem que ir na azuleira E tal Tem até umas pessoas Que me chamam de louco Porque eu ando no corredor Muito Com velocidade E pá Mano Tem gente Que acha aí Um bração Que nem o cara Falou aí Acha aí Eu ruim de trânsito Eu postei aí Ver um vídeo Dizinho de trilha Lá E o cara Falou bem assim Mano Que cara lento Se fosse eu Mano Eu andava em cento e pouco Aí nessa trilha E tal Só que aí Tropinha Ele falou isso E ele tinha experiência De andar desde os 15 anos Pô Eu tinha acabado De pegar a moto Fui roubado Sem nenhum equipamento De segurança Fui sem volta Fui sem nada Tropa Eu só fui E apanhei bastante Foi muito bom pra mim Apanha lá Que a motinha A motinha Deu defeito Parou Quase que eu não cheguei em casa Mas mano Foi algo muito Bom Acho que Tudo que a gente faz Na vida Tropa Opa Que até Uma opinião Maldosa Sei lá Acho que te faz Te faz bem De qualquer forma Se tu souber Tirar Algo proveitoso De algo ruim Que comentaram O que fizeram contigo O que aconteceu contigo Né As vezes acontece coisa ruim Com a gente A gente acha Que tem que tirar Um proveito De tudo isso Né Eu tiro Pô E aí Eu fico zangado Tropinha Eu fico bolado Quando acontece alguma coisa De errado comigo E as vezes Eu me pego pensando Nessa situação Mano Quanto é bom De aprendizado A gente Adquiri Né Tropa Experiência Isso é da hora Isso é viver Né Mano Se acontecer Só o bom Só o bom Acho que a gente Enjoaria de viver Sabia Só dar certo As coisas Dar certo Dar certo Acho que você Iria gostar A gente chegar Ao ponto Que Tá tão Acostumado Dando as coisas Certo Que Iria se tornar Monótono Eu acho Sei lá Minha opinião Sei lá Acho que Pra alguns sim Pra outros não Mas eu acho Que O lado mais Proveitoso Da nossa vida A gente tira Das piores Experiências Daquilo que Dá ruim Daquilo que Dá errado Daquilo que Tanto cloneio Não dá certo Eu acho Que é isso Aí Que a gente Tira o maior Proveito Pra nossa vida Futura Pra gente Começar A viver Pensando um pouquinho Né Tropo A gente não pode Pensar Também Muito no dia De amanhã A gente deve Pensar Mas a gente Tem que focar No hoje Não agora Porque amanhã Só pertence A Deus Então é uma reflexão Muito louca Isso Eu penso Muito nisso Hein Penso muito nisso Provo As coisas Acontecem Na minha vida Às vezes Dão uma crítica Sei lá Não desgosto Não fico chateado Não Pelo contrário Eu procuro Melhorar Ainda mais Meu conteúdo Né Aí O cara me chamou De abração Mano Eu não vou Estar me matando No trânsito Desse não Porque se eu morrer Eu vou levar O que Tropo A gente Quando morre Não leva nada E o outro Isso aqui Não é free fire Não Que você morre Daqui a pouco Já começa Outra partida Não Morrer eu já era Filho Eu não vou Estar arriscando Minha vida Mas eu gosto De andar Um pouquinho Com velocidade Não vou mentir Que isso é hipócrita Que eu não gosto Eu gosto Mas sempre Tropinha Eu ando Com a loucura Mas com a loucura Consciente Entendeu Não vou Colocar minha vida Em risco E outra De outras pessoas Não Acho que a gente Tem que ser consciente Nessa parte Não que eu nunca Coloque A vida de pessoa Lógico que a gente Coloca Mano A gente Que é motoqueiro É aqui Mano A gente sempre faz isso E É normal Não é à toa Que a gente É mal falado A categoria Dos motoqueiros Mas é isso Não tem o que fazer E eu Pouco me importando Mas vem a gente Vacila mesmo Mas vem a gente Faz imprudência E é isso Mano É a vida É nóis Agora Feio É não assumir Você crescer É uma coisa Que você não é É o que você não faz Não A gente faz imprudência Assim Mas as vezes A gente tem que ter Um pouco de consciência Porque se isso Ficar sem limite Troca Uma hora Vai dar ruim Né Tanto pra você Como pode dar Pra outra pessoa E a minha preocupação Não é nem dar ruim Comigo É com outra pessoa Já pensou você Ocasiona um acidente Ocupado é você E envolve outra pessoa Que não tem nada a ver Aí é embaçado Troca Aí Abriu Tá rápido Hoje Tem aquele adesivo ali Troca Naquela moto lá Tô pensando Em colocar na bro Acho que Ficaria da hora Dá uma mudadinha Nela esse ano Calma aí Titio O cara não gostou Não Da fechada Que ele levou Isso é normal Notificando Aí Filhote Se embora E é isso Tropeia Tropeia Já tô chegando No trabalho Desenvolvi Um assunto aí Que eu A gente vai conversando Coisas aleatórias Tô falando 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 E quando eu vejo Já tô chegando No trabalho Já Mas é isso Tropeia É isso aí Você que assiste Até o final Dos vídeos Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Muito obrigado Mesmo Se você não gostou Desse conteúdo E tá assistindo Até aqui Mano Vê outros conteúdos Aí no canal Creio Sempre vai ter Algo que você Gosta E se você não gostar Não tem problema Também não Mas é isso aí Mano É o que nós temos Para hoje O moto O valorzinho Ó Que o sol Tá fazendo Essa semana Estou até Aqui A tropinha Eu tô Sei lá Acho que eu tô indo bem Mano Eu tô com vídeo aí Adiantadaço Produzindo muito conteúdo Não tô tirando um dia Pra editar 3, 4 vídeos Tá sendo um pouco Trabalhoso Mas É da hora Gratificante Pelo menos Eu gosto Né Tropa E é isso aí Mano Obrigado a todos vocês Aí Que assistem Esse canal Você que apoia Você que quer ver Ele crescer Se você puder Me ajudar Compartilhando Por favor Compartilhe Se você não puder Me ajuda Com o like Aí Com o like Você me ajuda Demais Beleza Então não esquece De dar o like Não Deixa o like É grátis É free Se inscreve no canal Se não for inscrito Já falei Mais de 200 vezes Aqui E eu vou ficando Por aqui Mano Forte abraço A todos vocês A gente se vê No próximo vídeo Falou E fui Tropinha É nóis Bye